Música Olá amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do programa Plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. O programa de hoje ele é especial, porque nós teremos uma cobertura completa a respeito do julgamento da ação penal 470 e ainda a última sessão do ano de 2012 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, portanto nós temos aqui primeiramente a questão da ação penal 470 que marcou todo este segundo semestre no plenário do Supremo Tribunal Federal e o fato de que a última sessão do ano, já posteriormente ao fechamento do julgamento da ação penal 470 ele ainda é marcado, foi marcado no caso também por julgamentos e também pelo balanço que regimentalmente inclusive é feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Enfim, acabou o julgamento da ação penal 470, inclusive na sessão da segunda-feira o ministro decano Celso de Mello reforçou ao ministro Joaquim Barbosa se realmente estava encerrado esse julgamento que durou pelo menos 53 sessões no direto do plenário que nós acompanhamos aqui ao longo desse semestre. E nessa última semana tivemos também mais um voto acrescentado na discussão trazida ao plenário sobre o poder de investigação do Ministério Público. Uma semana também com bastante trabalho no plenário do Supremo Tribunal Federal. Com toda certeza, Karina, lembrando que nós também acompanhamos o julgamento da ação penal 470 aqui no Plenárias. Vamos rever agora os principais pontos deste julgamento histórico que terminou esta semana. O caso foi investigado pela Câmara dos Deputados, Polícia Federal e Ministério Público. Chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2007 por meio de uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. 40 pessoas constavam na denúncia, algumas do alto escalão do governo federal. Eram acusações de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, formação de quadrilha e evasão de divisas. Com a distribuição do processo que é feita por sorteio ou prevenção mediante sistema informatizado automático em cada classe de processo, coube ao ministro Joaquim Barbosa relatar os fatos declarados na denúncia. O regimento interno da corte prevê que toda ação penal que comece e termine no STF deve ter um revisor, que é o ministro mais antigo depois do relator. No caso da ação penal 470, a missão coube ao ministro Ricardo Lewandowski. O processo da ação penal tinha 234 volumes, mais de 50 mil páginas e 495 documentos anexados. O relator, ministro Joaquim Barbosa, concluiu o relatório com 122 páginas em dezembro do ano passado e seis meses depois, o revisor, ministro Ricardo Lewandowski, liberou o processo para ser submetido a julgamento do Plenário do Supremo. Em agosto, o julgamento entrou em pauta. Senhores ministros, eu apregou para julgamento a ação penal 470, que procede de Minas Gerais. O trabalho precisava ser otimizado e os ministros que começaram a analisar o caso decidiram dividir o julgamento em duas partes. Na primeira, constava a leitura do relatório elaborado pelo ministro relator, Joaquim Barbosa. O Procurador-Geral da República narrou na denúncia uma, aspas, sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. O parecer do Ministério Público. Eminentes ministros, estou absolutamente convencido de que a prova acolhida no curso da instrução, associada aos elementos que instruíram o inquérito, comprovou a autoria e a materialidade dos delitos objeto da acusação, bem como o dolo com que agiram os seus autores. E a sustentação oral dos advogados de defesa de 38 acusados. Não há uma única menção da qual se possa extrair que ele tinha conhecimento desses fatos. Na verdade, essas votações, com relação, pelo menos ao PL, por quem eu posso falar, não tem relação com pagamento algum, porque esses pagamentos se relacionavam com uma outra causa, uma causa completamente inversa, que era uma causa relacionada à campanha eleitoral. Mas aí já não eram mais 40 denunciados. O ex-deputado José Janene morreu em 2010. Sílvio Pereira, ex-secretário-geral do PT, para suspender o processo, fez um acordo com o Ministério Público em 2008, homologado pela 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo. O acordo é previsto na Lei 9.099 de 1995, que permite aos autores de crimes de menor potencial ofensivo o cumprimento de pena alternativa. Ainda, o defensor público-geral federal Aman Córdoba provou o cerceamento de defesa sofrido pelo acusado Carlos Alberto Qualia, que trocou de advogado três vezes e não recebeu as notificações. O processo dele foi enviado à justiça de primeiro grau. O desdoutor Dagoberto Dufau, ele foi intimado constantemente nesses autos e só quando, em 2010, quando ele recebe tantas intimações, ele resolve apresentar a carta de renúncia dele, exatamente porque o senhor Carlos Alberto Qualia não estava provendo os meios necessários àquela defesa. Então, Excelências, não há como não enfrentarmos essa nulidade absoluta porque a instrução processual passou ao largo da pessoa do senhor Carlos Alberto Qualia. A segunda fase começou no dia 16 de agosto, quando os ministros começaram a votar. Agora, eram 37 acusados na ação penal 470. Em nome da agilidade, uma nova decisão precisou ser tomada. A divisão do julgamento por núcleos, como sugeriu o Ministério Público. Presidente, já exemplo do que eu fiz por ocasião do recebimento da denúncia, vou seguir a mesma metodologia de julgar a ação penal por itens de acordo com o formulado na denúncia. Durante o julgamento, que durou mais de quatro meses, o plenário da corte sofreu algumas mudanças, como a saída dos ministros César Peluso e Ayres Brito, ambas decorrentes da aposentadoria compulsória. O ministro Joaquim Barbosa assumiu a presidência da corte e passou a coordenar o julgamento. Na vaga deixada pelo ministro César Peluso, no fim de novembro, foi empoçado o ministro Teori Zavascki, que não participou da análise da ação penal 470 e o julgamento foi encerrado com dez ministros. E no total, são 25 condenados, gerando um trabalho complexo para a definição das penas a serem aplicadas. Vamos ver agora como ficaram as penas de alguns dos condenados na ação penal 470. Carlos Alberto Rodrigues foi condenado a seis anos e três meses de prisão em regime semiaberto e multa de R$ 696 mil. Breno Fischberg foi condenado a cinco anos e dez meses de reclusão, além de multa no valor de R$ 528 mil. O publicitário Cristiano Pass foi condenado a 25 anos, 11 meses e 20 dias de prisão em regime fechado. Além disso, ele terá que pagar uma multa de aproximadamente R$ 2,5 milhões. O ex-tesoureiro do PT, Delube Soares, foi condenado a oito anos e 11 meses de prisão em regime fechado, além de multa de R$ 325 mil. O ex-secretário do PTB, Emerson Palmieri, foi condenado a quatro anos, mas a punição foi convertida em pena alternativa. Ele deverá pagar multa de R$ 150 salários mínimos e está proibido de exercer cargo, função ou atividade pública por quatro anos. Enivaldo Quadrado foi condenado a três anos e seis meses de reclusão em regime semiaberto, mais multa de R$ 26.400. Henrique Pizzolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, recebeu uma pena total de 12 anos e sete meses de prisão em regime fechado. A multa foi fixada em R$ 1.338.000. Jacinto Lamas foi condenado a cinco anos de reclusão em regime semiaberto e o pagamento de multa no valor de R$ 260.000. João Cláudio Genu foi condenado a cinco anos de reclusão em regime semiaberto e o pagamento de R$ 480.000. Agora nós vamos acompanhar como ficaram definidas as penas de outros condenados na ação penal R$ 470.000, seguindo os mesmos critérios. O deputado federal João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão em regime fechado e pagamento de R$ 370.000. O ex-deputado José Boba deverá pagar 300 salários mínimos e também perderá seus direitos políticos. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi condenado a dez anos e dez meses de prisão em regime fechado e terá ainda que pagar multa no valor de R$ 676.000. O ex-presidente do PT, José Genuíno, recebeu pena de seis anos e onze meses em regime semiaberto, mais R$ 468.000 de multa. O ex-vice-presidente do Banco Rural, José Roberto Salgado, foi condenado a dezesseis anos e oito meses de prisão em regime fechado e multa de R$ 926.400. A ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, teve a sua pena fixada em dezesseis anos e oito meses de prisão em regime fechado, além de multa que passa de R$ 1,5 milhão. O publicitário Marcos Valério foi condenado a 40 anos, dois meses e dez dias de prisão em regime fechado e ao pagamento de multa no valor de R$ 2,720.000. Pedro Correia, deputado cassado, foi condenado a sete anos e dois meses de prisão em regime semiaberto. A multa chega a um milhão de reais. E agora vamos ver como ficaram as penas do restante dos condenados na ação penal 470. O deputado Pedro Henrique foi condenado a sete anos e dois meses de prisão em regime semiaberto. Ele também foi condenado a pagar R$ 888.000 de multa. Ex-sócio de Valério, Ramon Rolebar, foi condenado a 29 anos, sete meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, mas multa total de R$ 2,8 milhões. Já o presidente do PTB, Roberto Jefferson, teve pena fixada em sete anos e 14 dias de prisão em regime semiaberto. Ele também foi condenado a pagamento de R$ 720.000 de multa. Rogério Tolentino foi condenado a seis anos e dois meses de prisão em regime semiaberto e R$ 312.000 de multa. O ex-deputado federal, Romeu Queiroz, foi condenado a seis anos e seis meses de prisão em regime semiaberto, além de multa no valor de R$ 792.000. Ex-funcionária de Marcos Valério, Simone Vasconcelos, foi condenada a 12 anos, sete meses e 20 dias de prisão em regime fechado. A ré também foi multada em R$ 374.000. O deputado Valdemar Costa Neto foi condenado a sete anos e dez meses de prisão em regime semiaberto, além de multa de R$ 1 milhão. Vinícius Samarani, ex-vice-presidente do Banco Rural, foi condenado a oito anos, nove meses e dez dias de reclusão em regime fechado. Ele também deverá pagar multa no valor de R$ 552.000. E no próximo bloco você vai ver o último dia de julgamento da ação penal 470. E ainda, o encerramento das atividades de 2012 no plenário do Supremo Tribunal Federal. É o Plenárias que volta logo depois do intervalo. Estamos de volta com a última edição do ano do programa Plenárias, com os destaques entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Um programa especial com destaque para o julgamento durante todo este segundo semestre de 2012 da ação penal 470, que terminou na tarde da segunda-feira, dia 17, no Supremo Tribunal Federal. Vamos rever na reportagem como foi a sessão plenária que marcou o encerramento deste processo. O julgamento da ação penal 470 foi retomado com o voto do ministro Celso de Mello sobre a perda do mandato dos parlamentários condenados. Até o momento, quatro ministros haviam votado pela perda automática do mandato dos deputados federais João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto e Pedro Henrique. E quatro ministros entenderam que a perda do mandato não é automática e que a decisão cabe à Câmara dos Deputados. Com relação ao prefeito de Jandaia do Sul, no Paraná, José Borba, todos os ministros concordaram que a perda do mandato é automática. O ministro Celso de Mello desempatou o julgamento. Ele entendeu que não é necessária a manifestação da Câmara dos Deputados diante da condenação fixada pelo STF. Portanto, senhor presidente, nos casos de condenação por crimes cujos tipos, como aqui foi salientado pelo eminente ministro Gilmar, contém um índice à improbidade administrativa, tais como os delitos contra a administração pública, e naquelas hipóteses de condenação por crimes outros, em que for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos. Nessas duas hipóteses, senhor presidente, a perda do mandato é uma consequência direta e imediata da suspensão de direitos políticos causada pela condenação criminal transitada e julgada. Com o voto do ministro Celso de Mello, ficam suspensos, por decisão unânime, os direitos políticos de todos os réus condenados. Por maioria, no entanto, ficam os réus condenados impedidos de exercer mandato representativo após o trânsito em julgado da decisão condenatória. O Tribunal Pleno decidiu, por maioria, que, uma vez transitada em julgado a decisão condenatória proferida nestes autos, primeiro, ficam suspensos os direitos políticos de todos os réus ora condenados na forma do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Segundo, consequentemente, ficam os réus ora condenados impedidos de exercer mandato representativo. Os ministros discutiram ainda a possibilidade de o tribunal estabelecer um valor mínimo de reparação aos desvios cometidos pelos réus condenados na AP 470. Todos os ministros acompanharam o voto do relator, que entendeu que é muito difícil a fixação de forma segura de uma reparação dos valores desviados pelos réus condenados na ação penal 470. Não basta ao Ministério Público ou ao assistente da acusação simplesmente pedir a fixação do valor mínimo. É preciso indicar valores, provas e estabelecer-se um contraditório, inclusive sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, consequentemente. Não é possível ao juiz, entende a doutrina, fixar arbitrariamente um valor sem que se tenha dado ao réu a oportunidade de contradizer esse valor. E o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, declarou encerrado o julgamento da ação penal 470. E na sessão plenária da manhã desta quarta-feira, os ministros do Supremo encerraram o ano judiciário. Mas antes, eles analisaram o pedido de habeas corpus de um homem acusado de matar o prefeito de Santo André, Celso Daniel. Sérgio Gomes, conhecido como Sombra, pede aqui no Supremo para que não seja decretada a prisão preventiva dele e que seja anulada a ação penal que foi fundamentada exclusivamente por denúncia feita pelo Ministério Público. O réu está em liberdade desde 2004 por conta de uma liminar concedida pelo então ministro do Supremo, Nelson Jobim. Sombra também pediu no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça a liberdade provisória que foi negada. Ele sustenta que a decisão não foi bem fundamentada. Sérgio Gomes é acusado formalmente pelo Ministério Público de ser o mandante do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em janeiro de 2002. O MP o acusa de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe que impossibilitou a defesa da vítima em intenção de ocultar a corrupção e fraudes em licitações, já que o prefeito Celso Daniel havia a pretensão de acabar com o esquema. O ministro Luiz Fux concedeu o pedido do autor para manter a liminar que permite ele de ficar em liberdade. Com relação ao poder de investigação do Ministério Público, o ministro considera legítima a atuação do MP, mas estabeleceu algumas regras para que seja garantido ao MP o direito de investigar. O ministro ressaltou ainda que para não ter prejuízo dos processos já investigados pelo Ministério Público, a determinação só valerá a partir da data da decisão final do plenário da Corte. Considero perfeitamente compatível com a carta a possibilidade de investigação direta pelo Ministério Público, o que conforme demonstrado, milita em favor dos direitos fundamentais do sujeito passivo da perseguição penal. E assegura-se a independência na condição dos trabalhos investigativos no momento quando referida a atividade tiver por escopo a apuração de delitos praticados por policiais. Após apresentar a modulação, o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista do processo porque é relator de outras ações sobre o mesmo tema. Eu votaria no sentido de que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312, peço vista dos autos no HC. O ministro presidente Joaquim Barbosa colocou na pauta para julgamento outros processos que tratavam do mesmo assunto sobre o poder de investigação do Ministério Público. No recurso extraordinário, o ministro Marco Aurélio pediu vista. Ao final, o ministro presidente Joaquim Barbosa fez um balanço dos trabalhos realizados pela corte durante o ano. Saliento duas iniciativas importantes que aperfeiçoaram a qualidade dos serviços oferecidos. Primeiro, o lançamento do portal integração e, em segundo lugar, a assinatura de termos de cooperação técnica entre o Supremo Tribunal Federal e o TST. O ministro também divulgou alguns números de processos que tramitaram pela corte. Foram contabilizados, até 14 de dezembro, 67.226 processos em tramitação. No ano, foram proferidas 69.339 decisões finais e baixados 71.081 processos. Eu desejo aos senhores ministros, ao senhor procurador-geral da República, aos senhores advogados, aos servidores da Casa e aos nossos concidadãos, um Feliz Natal e um ano novo com muitas realizações. O ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista coletiva com o balanço das atividades do Supremo. Vamos rever agora os principais trechos da entrevista. O voto que capitaneou a decisão do plenário diz muito claramente que ficam suspensos os direitos políticos dos parlamentares condenados neste processo. Em consequência desta suspensão dos direitos políticos, eles perdem os mandatos. Olha, vejam bem as palavras que eu estou escolhendo. Eu não estou falando em cassação. Eles perdem os mandatos em consequência da suspensão dos direitos políticos, porque ninguém pode exercer qualquer tipo de mandato representativo, seja ele parlamentar, seja em uma Assembleia Legislativa, seja em uma Câmara. Você não pode nem sequer ser funcionário público sem os direitos políticos na sua plenitude. E mais, a decisão diz após o trânsito em julgado desta decisão. Então, as balizas estão muito bem fixadas. A litidão na justiça é fator decorrente de inúmeras causas, dentre elas um exagerado academicismo, um beletrismo excessivo, onde é que já se viu uma petição de 200 pais, tudo isso leva ao atraso. Agora, com os meios tecnológicos de que dispomos hoje, vejam que não é impossível imprimir um ritmo rápido a um determinado processo. A pesquisa me deixou, evidentemente, lisonjeado. Qual brasileiro que não ficaria satisfeito em condições idênticas a mim? Ou seja, a pessoa que nunca fez política, nunca militou em partido político, nem mesmo em associações, sempre dedicou a sua vida ao serviço do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, espontaneamente se ver contemplado com números tão alviçareiros. É evidente que isso me deixou bastante lisonjeado e agradecido também àqueles que ousaram citar o meu nome para essa eventualidade. A questão decorrente do patrimonialismo brasileiro, isso será atacado com o máximo vigor no CNJ, a questão da corrupção, da improbidade administrativa, naquilo que for da competência do CNJ. Com relação à atuação de parentes como advogados, nos tribunais em que os seus pais, esposas, maridos trabalham, minha posição é conhecida, eu sou visceralmente contra, porque eu acho que isso fere o princípio da moralidade, isso fere o princípio do equilíbrio de forças que deve haver no processo judicial. É muito provável que essa visão seja contrária ao pensamento de uma grande maioria, porque o Brasil é o país dos privilégios, nós todos sabemos, privilégios que são internalizados como se fossem a coisa mais natural do mundo. Eu espero que, num primeiro momento, nós tenhamos tempo para julgar, para fazer uma limpeza em processos que estão aí prontos para julgar já há muito tempo e nós não temos tempo de julgar. Com relação a prioridades do CNJ, eu pretendo dar continuidade à questão penitenciária, que é um flagelo nacional. O CNJ vem fazendo um belíssimo trabalho nesse campo, vocês devem conhecer essa publicação aqui do CNJ, sobre os mutirões carcerários. Eu pretendo dar continuidade e estabelecer condições humanas, mínimas, que sejam mínimas, no sistema penitenciário brasileiro. Esta será, talvez, a minha prioridade número um no Supremo. Eu já tenho, inclusive, uma equipe trabalhando com exclusividade nessa matéria. Equipe formada não apenas por servidores aqui do Supremo Tribunal Federal, mas também com interlocução com os tribunais federais e com os tribunais de justiça do Estado, para tentarmos solucionar esse problema, que é grave. Nesta sexta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para decretar a prisão imediata dos condenados na ação penal 470. Ao negar o pedido, o ministro-presidente observou que não há dados concretos que apontem a necessidade da prisão cautelar dos condenados, que, inclusive, responderam ao processo em liberdade. E por aqui vai ficando esta última edição do ano de 2012 do programa Plenárias. Nós desejamos a você, amigo da TV Justiça, um Feliz Natal e um excelente Ano Novo, com o encontro marcado já, não é, Karina? O encontro marcado no ano que vem, em fevereiro, com o Direto do Plenário e o Plenárias. Obrigado por estar conosco, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri